Oi, tudo bem? Gente, hoje eu vim aqui pra fazer um vídeo pra vocês e deixar o meu hashtag nunca mais, tá? Anota aí, hashtag nunca mais, sobre cílios postiços, tá? Eu vou colocar esses cílios aqui, dessa marca, vocês estão vendo aqui, tá? Costou R$9,90, dois pares, é bem baratinho, mas a vendedora me disse que era um dos melhores, blá 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 E também que a cola que ela me indicou era a melhor, que é essa que vocês vão ver, vão me ver usando Gente, tá um pesadelo, tá? Esse vídeo foi um pesadelo, eu tô aqui pra falar pra vocês já, pra avisar que... Não deu, tá? Não deu certo Então, esses cílios aqui, hashtag nunca mais, tá bom? Confere aí pra você ver Ó, e se você tem uma marca que você gosta, se você costuma usar cílios postiços, se você tem uma marca queridinha, né, etc Comenta aí, me dá sua dica também, me diz que cola você usa, qual a sua técnica e etc Porque a minha técnica aqui tá bem furada, tá? Então, help me, please Esse é um vídeo de irritação mortal Gente, eu tô tentando colocar uns cílios... Eu tô tentando colocar uns cílios postiços, tá? Porque... Eu vou explicar Eu caí da escada Desloquei meu ombro Estou impossibilitada de dirigir e... De mexer o braço direito, assim Posso mexer as mãos Bom, o fato é que... Aí eu não posso dirigir até a minha querida Évila colocar os meus cílios... Dá ao leste, que são permanentes Pelo menos tem uma durabilidade aí maior Então eu tô tentando colocar os cílios postiços E esta é a razão pela qual eu odeio colocar A história Você coloca de um lado O negócio... Daí você tenta arrumar E você piora Então tá, vamos lá Vou tentar mais uma vez Porque desse lado eu coloquei, ó Até que deu certo Borrou toda a minha maquiagem Tá? Mas deu certo Vamos passar a colinha Essa é a melhor cola, elas disseram Este é um dos melhores cílios, elas disseram Além do que... Fazer com a mão esquerda aqui Não é a minha mão dominante Eu sou destra Olha Eu nunca passei tanto rápido Ódio Ódio Vamos tentar de novo Respira Assopra um pouquinho, elas disseram Vai ficar certinho Vamos ver de novo Olha Só pra mostrar que já tava tudo... Meu olho já até tá ficando irritado Eu vou ter que desistir Mas tá Vamos lá Tá? Vamos lá Que dessa vez, com fé Que agora gravando o vídeo vai dar Vocês tão vendo? Agora você fica meio que sem respirar um pouco Aí você vai ver, ó lá Ele tá fora Aí você vai dar uma mexidinha Pra arrumar Gente, acho que agora deu Peraí Muita calma nessa hora Olha lá Esse aqui, ó Ele descola na ponta Ódio Tira de novo Tenta de novo Tenta de novo, gente Eu não estou nervosa Eu estou calma Só vou tentar de novo Mais uma vezinha Vamos lá Essa acho que vai ser minha última tentativa Vou até ficar com o olho fechado assim Sem respirar, tá? Eu acho que eu consegui, gente Acho que eu consegui Consegui, consegui Eu tô usando, ó Um espelho aqui no meu colo, tá? Por isso que eu tô olhando aqui pra baixo Porque, né? Com a mão esquerda Gente Consegui Tá Não tá perfeito Perfeição assim Mas Né? Já deu uma ajudinha Nada como os filhos da minha querida Évila Mas Dá pra quebrar um galho Agora Essa é a parte que a gente Faz Cagadinha Tá? Quando a gente quer dar aquela arrumadinha Onde você acha que ficou meio tortinho Não façam isso, gente Eu imploro Hashtag Por favor Não façam isso Porque aí você descola de um lado E o outro lado Arregaça Mas assim Só uma mexidinha Tá Um pouco de escabeleixo Tá? Mas Conseguimos 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 Tô me sentindo a Dora Aventureira Não Se você não é mãe Ou se você Não é criança Se você não foi criança Nos últimos Dez anos Não sabe o que é Dora Viu só? Pesadelo, gente Foi terrível Tentar usar esses cílios E ainda assim Eu No final Eu consegui Mas No decorrer do dia Ele descola Aqui nos Nos cantos Sabe? Fica Horrível Eu não gosto Né? Daí eu já arranco Porque Não sou obrigada Não tenho paciência Então Foi esse o vídeo de hoje Né? Meu hashtag Nunca mais Mas Também já fica aí pra vocês Não caírem nessa Também já fica assim Tipo Se vocês virem Essa marca Em algum Algum lugar Alguma loja Vocês já vão saber Tipo Socorro Tá bom? Obrigada por ficar comigo Beijo Beijo rosa E Se inscreve aí, hein? Deus te abençoe